Eu quero que vocês mostrem pra mim aqui o que a gente havia falado logo no início, que foi o trabalho da Lindalva, que ela trabalha, na verdade, isso, com esses alimentos, né? Quem tá assistindo o nosso programa não tem ideia, mas aqui tem uma história belíssima pra ser contada e que a gente precisa contar pra você, piauiense, pra você, terezinense, e dizer por que que a gente fez uma série falando de talentos de Terezina. Porque a gente não pode sair contando em apenas um dia de aniversário de Terezina o que a gente tem. A gente vai passar a vida inteira, o ano inteiro falando de talentos, a gente vai passar o ano inteiro falando do aniversário de Terezina, vamos passar o ano inteiro falando do Piauí. Essa é a verdade. Agora tu imagina que, na verdade, piauienses investiram, tá? Investiram e criaram alimentos livres de lactose, na verdade, excelentes pra quem tem problema com glúten, e, assim, hoje a gente vai falar de algo que tem mexido de verdade com o terezinense, com o piauiense. Nunca se imaginou algo ser feito dessa forma e trazer tanta saúde pro povo, né? Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa querida Lindalva, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, obrigada. Prazer em estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Olha... Que bom você ter escolhido o nosso programa pra poder contar um pouco dessa história, pra gente falar o quanto esse coco maravilhoso traz saúde pra nossa vida e a gente tem tanto. Pois é. O babassu, ele é uma planta que tem aproximadamente, é uma palmeira, né, que tá distribuído em todo o território brasileiro. São 18 milhões de hectares. E aqui eu trouxe o coco, né, que é a minha matéria-prima, meu objeto de estudo, da graduação até o doutorado. E aqui a gente tem as quatro partes do coco babassu. É o epicarpo, o mesocarpo, o endocarpo e as amêndoas. Isso, vai ser a ideia do Ed ir mostrando. E as amêndoas. E, assim, desde... Explica de novo. Nós temos... Aqui o epicarpo, que é essa parte mais externa, né, que é utilizado pra estofados de carro. Sim. O mesocarpo, que é o que a gente utiliza na produção dos nossos bobos, dos nossos pães e biscoitos. E aqui a gente tem o endocarpo, né, que é uma parte mais rígida e ela tem um poder calorífico superior da madeira, o que é muito estilizado, né, nas indústrias. E as amêndoas, que são muito exploradas, né, pelas nossas queridas mulheres, que faz parte da... As quebradoras de coco. Da cadeia produtiva, exatamente. A qual eu tenho muito respeito e a admiração por todas essas mulheres. E elas fazem o trabalho da quebra do coco pra retirada das amêndoas. Sim. Produção do azeite. E aí, após a retirada do azeite, tem um coproduto que até então era desperdiçado. E esse coproduto é o que eu utilizo pra produção de sorvetes, produção de bolos enriquecidos com fibras e também outra linha completa de produtos livres de glúten, lactose, caseína. Você vai agora, depois de ter falado dessa riqueza, você vai falar de outra riqueza que é você. Um talento que tá descobrindo pro mundo essa maravilha. Quantos destes são levados pra população e quantos destes são jogados fora, muitas vezes? E que agora, com a tua história, a história vai ser contada de hoje, 17 de agosto de 2022, de uma forma diferente. Porque nós estamos com você aqui no Bom Dia pra mostrar uma história diferente. Me conta um pouco da tua história, até de estudo e tudo. Como foi pra você chegar aqui? Olha, primeiramente eu tive que superar alguns nãos e algumas pessoas que desacreditavam, né, do potencial da nossa matéria-prima. Porque muitas pessoas, é engraçado você perguntar isso, né, que muitas, eu tava falando com algumas pessoas, né, da época da graduação. Eles disseram, cara, parabéns. Eles souberam, né, que eu vim hoje no seu programa. Eu disse, é sério, você vai no meu programa? Dava, não, sim, eu estarei lá no Bom Dia News. E aí, eles falaram, parabéns, Lindalva. E, assim, no início, eu comecei fazendo o acompanhamento das quebradeiras de coco, na qual eu tinha contato com familiares que faziam a quebra do coco. E aí, era ainda na graduação como nutricionista, né, ainda tava na academia, ainda tava na UFP. E aí eu percebi uma coisa, que quando as quebradeiras produzem o azeite, elas produziam o azeite de forma artesanal. Então, a partir da graduação, eu comecei a ter o objeto de estudo, no caso, fazendo a análise da qualidade desses azeites. E após a graduação, né, eu me formei, sou nutricionista, e muitas pessoas chegavam no consultório, né, me relatando problemas com a intolerância à lactose, com problemas relacionados à doença celíaca. E eu vi, a partir dos meus trabalhos iniciais, que parte da amêndoa era descartada. As quebradeiras de coco, pode ficar à vontade. As mulheres, né, faziam a extração do óleo e a torta, no caso, era desperdiçada. E ficavam, o quê? Poluindo o ambiente. Quando muito utilizada, era pra uma ração. E através do uso da tecnologia de alimentos, a gente pode fazer um bolo saudável, nutritivo, saboroso e rico em fibras. A partir de uma matéria, sorvete, né, Teresina, você sabe como é a situação. Mas, a gente conseguiu, através do uso da tecnologia de alimentos, desenvolver esses produtos. E, vamos dizer, é uma linha completa de produtos. Eu tô muito orgulhosa. Você sabe que eu tô deixando você falar, tô mexendo. Mas, o que me deixa mais feliz é que, só dentro de Teresina, a gente tem muitas e muitas, não vou dizer milhares, não. Mas, muitas e muitas pessoas que sofrem com vários problemas de saúde, onde elas não têm o prazer de comer um bolo com prazer. Elas não têm o prazer de tomar um sorvete. De poder, realmente, cuidar da saúde delas. E, olha só, gente, você vem com uma história muito maior. A nossa Dinair, que é prefeita de Timon, conta a sua história quebrando o coco. A esposa do Ed, Rejane, até hoje, né, quebra o coco. Inclusive, eu quero ir aí explicar o que o governador é com vocês, né? E, olha só, a gente fica feliz, Ed, é de saber que pessoas que estão estudando no dia a dia, estão mostrando para a população e mostrando para o mundo que nós temos uma riqueza gigantesca dentro do Piauí e que, muitas vezes, as pessoas não mostram para o mundo. E eu fico tão orgulhosa, sabe, de estar com você hoje aqui, contando a tua história, contando a tua persistência em mostrar valores e saúde. E, assim, eu queria que, antes da gente encerrar o programa, o Ed, que faz um trabalho de reportagens no campo, que ele pudesse vir aqui, vamos ver se tem um microfone, para a gente poder falar um pouco mais. Eu quero te dizer, e quero falar para todos os profissionais de nutrição, quero falar para todos os estudantes de nutrição, não desistam dos seus sonhos. Não desistam da vontade que vocês têm de mostrar as nossas riquezas. Pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer. A nossa região é riquíssima. Eu estou explorando apenas uma das camelas, mas tem várias outras. E eu percebi que a gente poderia unir o útil ao agradável, né? Que delícia. Ver as potencialidades do Babassu, transformar ele em um produto que solucione os problemas, como você falou, de muitas pessoas. Porque a intolerância à lactose, ela é um problema que, a partir do momento que você envelhece, você vai deixando de produzir a lactase, que é uma enzima digestiva que quebra o carboidrato, no caso, a lactose. E aí, a doença celíaca também é um dos indícios para que a pessoa venha a desenvolver futuramente a intolerância à lactose. Então, assim, a gente tem... Eu espero que você tenha gostado. Não, eu não tenho gostado. Eu amei, estou amando. Ele é bem suave. E quero dizer para vocês, esse sorvete, ele é feito com coco? Ele é feito com o coco Babassu. Muito gostoso. E o bolo? O bolo, ele é feito com mesocarpo. Ele é feito com as nossas matéria-prima, né? Que até então não tinha sido aproveitado. A gente está, como eu falei, com o uso do conhecimento, da tecnologia de alimentos, a gente consegue fazer um bolo que não tem ovo, não tem leite, não tem lactose. Vou partir. Não tem lactose. Sim, sim, sim. Agora, dizer o seguinte, que as pessoas que quiserem conhecer mais, que quiserem saber mais, tem o Instagram, não tem? Sim, sim. E assim, o que as pessoas têm falado? O que as pessoas têm dito? Porque uma coisa eu posso lhe dizer, é uma riqueza. Sim, olha, a gente... Minhas pesquisas, elas são desde 2015. Então, a gente nasceu a partir da edital do Centelha. E com o desenvolvimento ainda em plena pandemia, a empresa, a nossa empresa Ecobefit, né? Ela foi formalizada no finalzinho de 2020, dezembro de 2020. A gente tem menos de dois anos de formalização e já fomos uma empresa certificada pela inovativa, pelo programa de exportação PX, porque as nossas riquezas, como você falou, são riquezas naturais que estão no Piauí, que devem sim ser mostradas não só para o Brasil, mas também para o mundo. E a gente fez uma pesquisa de mercado, né? Um estudo através de toda a orientação do pessoal da PX Brasil. E a gente conseguiu ver que o nosso mercado de exportação está na Alemanha e também em Portugal. Então, assim, é muito estudo, é muita pesquisa, é muita educação. Uma delícia. A gente sente a saúde aqui. Eu queria só que o Ed chamasse a Lorena para vir para cá, para que a gente pudesse trazer o Ed para cá, para que o Ed... Vem cá, Ed. Fala aí, Ed. Eu quero que ela diga o nome entrando no EFBQ. Certo. Estou deixando o microfone da entrevistada da Désia e Rista, libera por mim aí. Sim. Ó, mãe, libera. Isso. Olha, o Ed vai falar. Pronto. Enquanto a nossa nutricionista vai... É, fala aí o primeiro nome aí, como é que é? Esse aqui é o epicarpo. É a casca. Essa parte mais... É porque ela está falando o nome científico e o Ed está traduzindo para o campo. Isso. Aqui a gente tem o mesocarpo, que é uma farinha amilácea. É o bró. Aqui a gente tem o endocarpo, que é a parte mais rígida. É o cavaco. E o nosso tesouro. A gente tem as amêndoas. É a paz. Obrigada. Muito bom, muito bom. Eu só quero te dizer o seguinte, que eu amei. Está todo mundo de olho ali. Dizer para você que essa riqueza, as pessoas já vão poder encontrar como. A gente está trabalhando... Acho que até a minha voz ficou mais bonita depois que eu experimentei o sorvete, gente. É uma delícia. Vou comer mais. Então, você aí de casa que tem algum problema, ou então que quer um alimento saudável, nutritivo e saboroso, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, eco.b.fit, que a gente está atendendo a demanda dos nossos queridos clientes e consumidores, que buscam por um alimento regional, que tenham um sabor característico. Eu vou já comer mais. Quero deixar aqui. Quero dizer o seguinte, que você está de parabéns. Ah, eu que agradeço. Estou feliz de você ter vindo para o programa. E quero dizer o seguinte, continuem criando. Vão criando, vão buscando o que é nosso, vão valorizando o que é nosso. Porque hoje ela está aqui. E eu quero que ela esteja em todos os demais programas da nossa capital, do nosso estado, do Piauí, do Brasil e do mundo. Parabéns. Ah, eu que agradeço. Estou feliz. Parabéns. E eu quero que você que está assistindo o nosso programa, traga também seus pratos, sua moda, sua beleza, sua arte, seu artesanato. Traga para a gente. Olha, riqueza. Tudo que a gente traz aqui é talento, riqueza. Mas eu queria ter ouvido um pouquinho da tua história, como você contou, porque as pessoas precisam saber que para chegar a esse momento aqui, tem estudo. E mais do que estudo, um estudo certo, científico, que mostra para as pessoas saúde. Vamos cuidar da saúde dos nossos piauienses, do Brasil e do mundo? Vamos sim, estou trabalhando nisso. Obrigada. Vamos conseguir. Guarda meu sorvete, guarda meu bolo que eu volto já já, vou terminar o programa. Tá bom. Obrigada, minha amada.